No prozeando desta semana, vamos ter o 11º capítulo da minissérie Joana, segunda temporada. E nele Joana faz as suas reflexões, principalmente pensando nesse nosso mês. De setembro amarelo, onde falamos sobre a morte, suicídio. Então, vamos começar. A angústia de saber que um dia morreremos. O porquê vivemos na angústia de um dia morrermos. Temos que saber que a vida é infinita, como o infinito é o universo. Somos caminhantes, errantes, de um destino muitas vezes inóspito. Tudo degrada do nosso livre arbítrio. Somos viajantes do tempo e espaço, de diversos mundos siderais. Vamos tomando diversos corpos, enquanto não. Conscientizamos, conseguimos um estado de evolução da nossa inteligência. e entendimento da nossa capacidade infinita de compreender a vida. O viver simples. Viver o simples. No amor infinito da vibração vibrante, da energia do nosso Criador, dentro de nós. Nós e o Pai somos um, dentro da energia cósmica universal. Somos partículas únicas, de um todo maior. Vamos buscar o simples e deixarmos a complexidade da falta de entendimento. Conhecimento primitivo da nossa existência maior. Não impaciente. Pois, a caminhada é longa. E a noção do tempo e espaço não existe. Joana conclui. Vivamos o presente. Pois a luz existe em todos os momentos da vida. Abram os olhos à luz. Por hoje, ficamos com essa reflexão na esperança do entendimento cada vez maior de nós, humanos, compreendendo essa existência complexa, mas buscando o simples. Até a próxima. Prozeando com a minissérie Joana. Obrigada. 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 Obrigada.